Beleza, vamos aqui pra partida de Natal, vou com o palhaço aí vestido de Papai Noel, né, pra presentear esse pessoal aí, né, vamos ver, dar um presente bem legal pra eles, eles merecem, eles foram pessoas, né, muito dedicadas esse ano, fizeram muita raiva também, então assim, eu vim pra distribuir alguns presentes nessas casas aí, né, mas quem me atender vai pra outra esfera, vai pra outra esfera, entendeu? Um perigo ali, isso Decai aqui, velho Oh, rapaz, o que é isso? Já ganhou um presente de Natal cedo? Mas, vamos ver, você é um caso sério Presente de Natal logo cedo, é? Irmão Vamos aí Acho que tem um pessoal fazendo gerador ali, velho Pra cá Opa Correu pra onde? Esse é o problema, velho Ela erra de graça É sempre assim essa palhaçada, velho Meu pai do céu Meu pai do céu Calma aí, meu irmão Presente de Natal pra você Um Playstation 7 Não dá tempo de correr não, velho Vixe Vou ler a barra de secada Meu irmão Ai que pau, doidinho, ela erra um lapar aqui só Coitado do cara, velho Só erra no fumo Feliz Natal, né, meu irmão Feliz Natal aí Não adianta correr Não adianta correr, papai noel tá aqui Por que você corre dos presentes? Me diga aí por que você corre dos presentes Me responda E já tem um tá ali pra ganhar presente também Eu quero dar o presente, o pessoal foge Que diabo é isso? Ai, caramba Cadê? Eu sei que tem alguém aqui, velho Aqui, aí, a história É tu, né? Lá na praia Na cabeça Foi engraçado, velho Pegou bem na cabeça, velho Foi engraçado, velho Tem alguém pra cá, velho Aí Correu pra lá Pegou bem na cabeça, meu irmão Eita, tem alguém pra cá, velho Alei Vai pular a janela Ela vai pular a janela. Oi! Nino! Que palhaça é? Pega aí! Engraçado, velho. Vixi! Sempre assim, velho. Fugindo dos presentes. Vixi! Fugindo dos... Sempre assim, velho. Fugindo dos presentes. Agora vamos voltar aqui porque tem um pessoal animado lá naquele gerador. Naquele gerador ali, tá ligado? Não! Cadê ela? Safada! Olha que ele até joga, velho! Não! Fugindo! Fugindo! Não! Fugindo! Pega um Rossoio De ladinho, velho De ladinho é É supremo Tá muito Muita sonhada Parece que tem um pessoal aqui Olha Safada velha Ei Rapaz Pera aí Que eu vou castigar você Próximo Tá aí O negócio aí é supinta Tá pensando o que O negócio aí é malagueta Vamos aqui Conversar baixinho Literalmente Acho que destruiu É Todo safado Uhum O que é isso? Eu acho que é chá para isso aqui, velho. Galetão. Eu tenho que ficar fasta lá. Ai, ai, ai. Agora vamos ver aqui, né? Olha só. Presente de Natal. Ah, meu. Foi engraçado. Vamos aí, Galetão. Ah, ai, 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 ai. Foi engraçado essa partida. Presente de Natal. Todo mundo recebeu. É. Aí, ó. Não se comportaram. Andaram fazendo vandalismo no bairro do Michael Myers. O Michael Myers saiu para as festividades de Natal, né? Ai, vocês foram lá bagunçar o bairro dele. Então, eu fui lá tomar conta. Quando cheguei lá, vocês fazendo baderna. Aí não pode. É, aí, ó. Coitado mesmo para o saco. Viu? E aí, galera. Feliz Natal aí. Muita felicidade. Tudo de bom. Acho que essa é a segunda partida que eu desejo Feliz Natal, né? Mas tá valendo, tá valendo. Valeu. Fui.